Os caras tão fazendo time? Mano, os caras tão literal fazendo time, velho. Mano, Zone Wars é aquela parada, né? Geralmente é super de boa e os caras jogam tranquilão. Agora, de vez em quando, vem aqueles dois filhos da... Que não conseguem ganhar sozinhos nunca e eles decidem fazer duplinha numa partida em que tá todo mundo jogando solo. Ah, realmente lamentável. Mas fica ligado que depois você vai ver o que aconteceu com esses carinhas aí. Fala aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui. E esses são os melhores momentos de Zone Wars que eu joguei na última live do final de semana. Lá na twitch.tv barra Olui, se você ainda não me segue lá. Chega lá e me segue pra você ser notificado na próxima vez que eu abri live. Galera, como vocês podem ter percebido, eu tô experimentando um horário de publicação novo. Então, se você não quiser perder nenhum dos meus vídeos, chega aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho que aí você vai receber uma notificação de quando eu postar o vídeo. Lembrando que sempre que você quiser comprar alguma coisa na loja da Epic Games, usa o meu código, o código Olui, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. E é claro, se você se sentir inspirado pra essa gameplay e quiser aprender a jogar Fortnite comigo, chega aqui embaixo no servidor do Discord que lá você pode ver todos os meus planos de aula. Mas é isso, galera. Aproveitei o vídeo. Acabado. Ei, Didi. Ninguém é assim ou não há? Não tem ninguém ali. Tem, tem um cara ali. Só que o de graça. Opa. Valeu, que o de graça. Pô, valeu, que o de graça. O que tá acontecendo? Eu fui abençoado? Ou foi? 3 kills, 3 kills. Vamos, 3 kills, 3 kills. Dá-me o seu 3 kills. Ah, mano. Sim. Bandia. O que eu ia dizer? Bandida. Vai tomar no teu... Mano, vai tomar no meio do teu... Olha esse cara, mano. Mano, esse cara é tão ruim. Olha esse cara, velho. Opa! Let's go! Olha aqui, moleque. Deram raia pra mim. Deram raia. Você tá achando. Você tá achando. Você tá achando. De novo? Acho que você não entendeu ainda, velho. Que o raia é meu e sempre vai ser, cara. Você também não tá entendendo. E agora? Você tá entendendo que o raia é meu? O raia é meu. Não é seu. E não é do cara que tá no low. Porque ele é o cara do low. Obviamente. Não é do cara, gente. Não carrega minha sniper. Porque eu não acertei o HS ainda. Eu tô com sede de HS. Quem que vai? Quem que vai? Uuuuh! Baby! Vai pra um próximo highlight. Oh, esse cara foge de bem. Eu tenho que dar pra ele. Não, não, não. Esse cara foge de bem. Só isso. Deixei o cara um de vida ele mesmo. Assim, saiu ileso, mano, cara. Quase ileso. Desci. Dane-se. Dinaman é aquela parada, né, mano? Todos os meus manos odeiam o Dinaman. Oh, yeah. 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 Cause I'm always in it. I had to run it like a track meet. Passing around. Excuses like a fuck. Dinaman moriu. Ah, no. Dinaman tá aqui, velho. Ah, filho da mãe. Pra migrifar, eu acho que ele faz pra mim. Oh, man. Oh, man. Mano, esse cara tem a melhor mobilidade do jogo. Ele simplesmente medir o jogo. Ele simplesmente medebrou que nem o Ronaldinho Gaúcho ali, velho. on. Nossa, flotão. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Você tá, você tá carente Fica atenção Tá carente Vem Tá carente, anda Tá carentinho Rubei daqui, roubei meu Vou roubar você, velho Pra mim, você é meu, velho Não, 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 não Os caras tão fazendo time Mano, os caras tão literal fazendo time, velho Olha esses caras, velho Mano, vocês são tão ruins nesses dois caras, né Caramba, eu nem vou usar no choc, velho How was chillin' when these dicks came like homers Spittin' out mad phrases dumb like YOLO Spittin' out mad phrases dumb like YOLO